Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day para nada mais nada menos que a melhor base que tem no jogo tá eu não consigo me lembrar de outra que seja melhor que esta aqui ó e é uma que eu até decorei o nome tá Daniel Chaves não sei que ela só falta tá confundindo ela né eu acredito que seja essa né que é a melhor invasão tá melhor base aqui tá pode ter até outra melhor mas eu não consigo lembrar eu não acredito que seja essa né então galerinha já vai deixar seu like seu canal com a parte de vídeo comigo aquele já nasci nas torretas atirando já tem uma toquinha alta torreta atirando ali ó fazendo barulho para dedéu ó ó tem cenoura ó tem cenoura então vamos substituir essa cenoura para essa cenoura e já comer aqui ó e galerinha vai deixar seu like seu canal compartilhe vídeo com o amigo bora que bora que bora aqui ó vamos embora sai fora explosão E foi né a gente tem a torretinha ali né e temos galerinha pera aí esse aqui eu não lembro se Tem coisa boa aqui. Eu não lembro se esse baú tem coisa boa. Deixa eu ver esse baú aqui, ó. Ó. É, 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 é. Tipo assim, são itens bons, mas o que eu vou pegar é melhor, tá? Opa, os zumbis já estão aqui, velho. Os zumbis já estão aqui. Já estão aqui, zumbizeiro. Eu estou aqui tranquilo, de boa. Relaxando, olhando o baú aqui. Você já aparece no susto. O que é isso? Começa a cenoura, cenoura, cenoura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Geta especial do coelho. Belezinha, belezinha. Então, aqui, ó. Vamos completar essa cenoura aqui, ó. E vamos com... Deixa assim, por enquanto. Vamos assim, vamos assim. O que é que acontece, galera, é a base que tem... Ó, aqui tem nada, ó. Você vai aqui, você fica... Pô, velho, poderia estar cheio de arma. E tem aqui, ó. Tem uns que... Eu acho que eu... Eu não sei se eu já explodi isso. Acho que eu já explodi uma vez, mas não lembro. Mas a melhor coisa está aqui, galera. É a base das glock infinita. Isso mesmo, galera. É tanta glock que não tem como levar tudo. É muita glock e muita arma, né? Por isso que eu falo que é a melhor base. Vai ter base aí que você vai achar metralhadoras e tudo mais, mas não são tantas igual essa. Essa base. Então, isso aqui, galera, é uma das bases aí que eu gosto de falar que upa a minha conta, né? Por isso, ó. Tô gastando glock, 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 glock. Aí, pá! Doi de cara com essa aqui e já enche minha base de glock de novo. Eu começo a gastar, 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 gastar e acho outras coisas. Então, galera, é muita coisa, ó. Ó, é muita glock. Eu vou deixar essas glock aqui, ó. Daqui a pouco eu volto pra pegar, né? E por aqui, que eu nunca lembro qual que é, vai ter metralhadora. Ó, aqui não, né? Ó, deixa eu ver. Eu sei o que pra cima tem. Ó, aí. Eu acho que, ó, vai ter... A gente tá vindo jubi? Não, né? Aí vai ter mais aqui. Vamos, 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 vamos. Né? Ó, aí, ó, aí, ó. Ó, ó, ó. Esca, esca, galera! Podia ter uma base que tivesse escasa infinita. Aí ia ser top. Aí ia ser da hora. Ó, os zumbis já estão aqui, ó. Já vai tomar porrada esse zumbizinho. Tomar porrada aqui, ó. Ó, no facãozão aí, ó. Ó, o facãozão correndo. Correndo, não. Facãozão cantando aí, ó. Vai vir mais, vai vir mais. Claro que vai vir mais. Claro que vai vir, né? Tamo aí, ó. Só no corte, então, ó. Corta esses camaradas aí, ó. Ó, 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 ó. Aí, aí, aí. Ó, só no corte desse aí. Beleza? Dá beleza. Tá, aqui não tem mais nada. Tá? Esta é uma base que eu decorei estes baús, né? Eu acho que... Não sei se tem baús, outros baús bons, né? Mas se vier mais bloco, eu não vou conseguir levar tudo, ó. Arma branca, eu não vou levar tudo. Né? Então, vai ter que ser o quê? Só se achar uma azul metralhadora. Mas eu acredito que não tenha, não. Né? Eu lembro que eu começo a abrir aleatoriamente, assim, ó. Mas não, 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 não creio que vai ter coisa melhor, não, né? Aí nem precisa explodir esses gacinhos. Se eu não me engano, eu já explodi dois cômodos desse e não tem coisa boa. Só que eu tô com essa... Eu lembro que eu explodi. Eu só não lembro o que que tem. Se tivesse coisa boa, eu ia lembrar. Então, não deve ser coisa boa. Então vem, então vem, então vem. Só vem, só vem, só vem, só vem. Ó, cortando esses bichinhos aí. Meu facão tá acabando. Mas esse calute tá lá na dentada. Ó, logo que vamos. Beleza, beleza, beleza. Seria bom se a gente achasse uma roupa da SWAT pra substituir essa. Achar a gasolina pra pôr na moto, né? Só achar um pingo aqui, ó. Que são coisas que dá pra levar, né? Então, se não for melhor que a Glock, não adianta aparecer aqui pra nós, hein? Então vamos aqui, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Quebre, quebre, quebre. Ó, pedras, pedras. É só coisinhas assim, ó. Não vai vir coisas melhores, não, ó. Aí, ó. Se eu quebrar outra aqui, vem o senhor Big Yone, hein? Não rola, né? Não quero Big Yone, Big Yone. O time de arma vem nessa base e o painelzinho de arma ali não tem nada, né? Então é o que acontece, galera. Ó, eu coloco o Glock aqui, Glock aqui, ó. E vou. Pô, deixa tudo aqui, ó. E aí eu organizei e pego tudo. E, ó, ainda fica a Glock pra trás. Por isso que eu falo que é invasão da Glock infinita. Que você não consegue levar tudo. Eu vou deixar o sinalizador muito top, sinalizador da hora. Mas como eu acabo não usando muito e já tenho muito, então vai ficar aí. Se eu tivesse pouco, eu levaria, tá? E ainda fica coisa boa pra trás, galera. Fica coisa boa pra trás. Tinha que ter como a gente pegar um baú, carregar e colocar atrás da moto, igual eu faço com a caixa infectada, né? E aqui não dá. Aí eu encher de coisa e levar pra base. Pô, mas aqui não dá. Não dá. Não tem como, né? Então fica aí, ó. Ó, tem armadilha ali. Tem outra torreta ali. Mas não vai ter nada de top, galera. Nada aí. Melhor. Olha isso, galera. É muita Glock. É muita Glock. Então, aqui partiu pra minha base. Uma outra coisa boa, né? Que veio nas últimas atualizações. É o... A bancada de modificação de arma, né? Agora eu só chego lá, galera, e clico em modificar tudo. E já modifica tudo. Antes a gente tinha que modificar uma a uma. O que eu fazia numa situação dessa? Como eu tenho mais coisa pra gravar, né? Eu chegava aqui e jogava tudo que te dá bagunça. Desse jeito. Mas agora não. Agora eu chego ali, ó. No... 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 Na bancada de modificação de arma. E já modifico todas de uma vez. E dei guardo. Aí é top. Então, aqui, galera. Já sabe que o meu estoque aqui, ó. Está lotado. Então a gente pode fazer tudo que a gente quiser aqui, ó. Então vamos embora. Olha. Chega aqui. Passa pra cá. Meus dogazinhos brincando ali, velho. É, ó. Aí chega aqui, ó. Só. Só faz isso daqui, ó. E modifica tudo. Ah, garoto. Muito top, né? Galerinha, dê seu like. Eu sou o Balta e vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei. No TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai está com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te está pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois, clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok, é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela. E vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo. E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um. Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo. E convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo. E sacando na sua conta bancária. E ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta. E vamos ganhar dinheiro.